Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nochique e hoje eu estou trazendo uma bolsinha infantil, coloridinha, bem alegre, bem fácil de fazer, bem rápida. Eu fiz com linha Anne e um pouco da Euro Roma Fiore, agulha número 2. Para os detalhes eu usei também agulha 4, mas se você não tiver não tem problema, lá na hora eu vou explicar como faz, como soluciona e é isso gente, é bem facinho de fazer, espero que vocês gostem. Então meu povo, para essa bolsinha fofa, eu escolhi um monte de cores aqui, alegrinhas e aleatórias. Eu não tenho uma ordem, vocês não precisam se preocupar em seguir ela, vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem. Fazer com uma cor só também fica legal, eu acho que não vai destacar tanto, eu acho que pelo menos duas alternadas já fica bem show. O ideal é começar ela com o laço mágico. O laço mágico, como eu faço? Pega a linha, torce no dedo, só isso gente, aqui e pá, aí já foi, aí você já puxa aqui a correntinha. gente só isso, nós vamos fazer seis grupinhos de dois pontos altos juntos, como é que a gente faz o ponto alto? duas correntinhas, meio ponto alto, puxa o ponto alto, duas correntinhas, dois pontos altos juntos e duas correntinhas, seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, a gente puxa o laço, só isso, duas correntinhas, fecha com ponto baixíssimo. E esse início dessa bolsa, gente, é lá a flor africana, que eu mostrei pra vocês como fazer, que tá lá na pasta de square, tá lá na... como motivos. A gente começa com aquela flor africana. Então vamos lá, agora vou mudar de cor só porque sim, aí a gente puxa aqui, prende a linha no meio, por dentro do trabalho, o dentro do trabalho vai ser a parte que tá de costas, né, que tá virada de costas, que a gente não tá vendo, essa é a frente do trabalho, esse é o fundo do trabalho. Então vamos lá, são, opa, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar, tá tudo dentro aqui, não tá, a gente põe dois pontos altos, aí a gente ajusta os fiapos, pra ficar tudo ok, aí a gente não faz correntinha, pula pro outro arquinho, lá da carreira de baixo, faz de novo, faz de novo, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Essa carreira é assim, são dois pontos altos, separados, tá gente, aqui não é junto não, ó lá, separadinhos, dois pontos altos, dois correntinhas, dois pontos altos, em cada um dos seis espacinhos da carreirinha rosa, que vão ser seis pétalas, que a gente vai tá fazendo aqui, né. A gente finaliza essa carreira, essa segunda carreira, com um ponto baixíssimo, lá no início da carreira, que eu peguei errado aqui. Aqui, a gente fechou, faz um ponto baixo aqui em cima da correntinha, mesmo, opa, e faz seis pontos altos, nesse arinho. Seis, e fecha, um ponto baixo, lá no espacinho, entre os grupinhos da carreira de baixo, os grupinhos de dois pontos altos, dois correntinhas e dois pontos altos. Aí, a gente pegou do ponto baixo, já vai direto lá no espacinho e faz, novamente, seis pontos altos. Acabando essa carreira das pétalas, a gente fecha com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo e eu vou trocar de linha. Então, vou dar uma observação, é como eu falei, não precisa trocar tantas cores como eu vou trocar para fazer a bolsa, com menos cores ela vai ficar legal também. É legal ter mais de, pelo menos duas cores, porque aí já destaca, mas assim, se você for fazer com duas cores, faz alternada essa parte aqui, faz uma cor no meio, essas duas pétalas, essas duas carreiras, a outra cor e depois você volta com a carreira do meio, com a cor do meio para cá, porque aqui são as pétalas, entendeu? Essas duas carreiras, é a pétala da florzinha, aí vai destacar, entendeu? Se você botar uma de cada, aí não vai destacar tanto, eu começo aqui no meio, que é onde faz a pétala, eu já começo puxando uma correntinha alongada, faço mais uma correntinha, e aí a gente faz um ponto baixo em cada ponto alto dessa carreirinha anterior. Isso é para destacar, né? Aí a gente faz um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior, e no meio das pétalas, a gente dá aquela alongada para destacar a pétala, e aí a gente volta para um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Então, gente, esse aqui, a gente já está acabando essa carreirinha de destaque, pronto. Fizemos a voltinha de destaque, a gente arremata aqui no início. Ponto baixíssimo, fechou. Pronto. Temos a nossa florzinha africana. Aí agora eu vou mudar de cor de novo, se a cor quiser sair daqui. Agora eu vou botar um amarelo clarinho. O que a gente faz? A gente pega o pontinho aqui do meio, mais alto, né? Da pétala. Puxa três correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, outros dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, mais ou menos aqui assim, dois pontos antes do pontinho do meio, a gente faz mais dois pontos altos. Gente, essa bolsinha, você não precisa se preocupar muito em contar não, tá? Se você observar conforme a receita for rolando, ela não tem muito o lance de contar pontinho certinho, não. É meio naquela pegada que eu ando fazendo de receitas fáceis, né? Que não dão errado e que são fáceis, meio sem neura. Aí sempre assim, vai pulando um, mais ou menos. Vem a precisão, né? Pulando um, mais ou menos. Aí aqui na beira da pétala, no meio da pétala, você faz os dois juntos. Então, é começando mesmo. É como se estivesse começando um motivinho, né? São dois bloquinhos e o lequezinho. É o princípio, né? Do square. Aí a gente faz dois juntos no mesmo lugar. Duas correntinhas. Pula pra cá. Dois juntos. Duas correntinhas. Já fez os dois blocos, não é isso? Dois blocos, dois blocos. Agora é o do meio. Que é o lequinho. Que são dois pontos altos. Duas correntinhas. E outros dois pontos altos no mesmo ponto da base. Então, meu povo, acabando a primeira carreira. Essa primeira carreira nessa cor, né? Mas a primeira carreira fora da florzinha. A gente fecha a carreira com um ponto meio, né? Pra não precisar ir lá e fazer ponto baixíssimo, né? Aí nós subimos com duas correntinhas, que equivalem a três. Fazemos um ponto alto, que equivalem a dois pontos altos, né? Nesse espacinho. E aí nós vamos fazer duas correntinhas. E nesse lequezinho, nós vamos fazer novamente outro lequezinho. Dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Nós vamos aumentar a largura da bolsa. E aí a gente faz essa carreira assim. Como um square normal. Como se estivesse fazendo um square. Só que isso daqui vai virar uma bolsa. Vamos lá. Toda essa carreira assim. Vão ser três bloquinhos. A primeira carreira foram dois, né? E os leques. Nessa carreira vão ser três bloquinhos. Entre os leques. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Essa é a segunda carreira. Nós vamos fazer mais duas carreiras. Nessa mesma cor. Vamos fazer quatro carreiras no total. Com aumento. Como se fosse um square. Fazendo dentro do leque. E ampliando aqui no meio. Então, seus lindos. Eu terminei as quatro carreiras de aumento. Bem simples mesmo. São dois pontos altos, duas correntinhas. E nas quinas, nos leques. São dois pontos altos e duas correntinhas também. E dois pontos altos fechando. Aí aqui, o último. A gente faz as correntinhas mesmo. Porque não tem necessidade de fazer a gambiarra do ponto meio, né? Aí eu vou trocar de cor. E agora nós vamos fazer carreiras sem aumento. Só seguindo. Dois pontos altos. Opa, ficou fora. E duas correntinhas. Duas correntinhas. E no leque a gente faz dois pontos altos também. Porque a gente quer começar a fechar a boca da bolsa, né? A gente não quer mais ampliar. Se você quiser ampliar mais, você pode pôr mais cores ou mais listras e continuar ampliando. A gente vai fazendo dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E aí Tchau.